Olha aí, bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, não vou conseguir enfiar esse prego porque olha só quem está aqui, essas vespinhas, nossa que dor que é a picada delas, tomei várias agora na perna, esqueci que elas estavam aqui do lado da cerca, bem na hora que eu fui bater, esticar o arame, tá vendo, o arame passa e ele chega a encostar na coméia delas ali, tá vendo, e tem um monte, muitas, e aí a hora que eu comecei a bater o prego, nossa vieram, primeiro atacaram a minha perna, acho que umas sete picadas na perna, aqui no joelho e depois a hora que eu fui bater esse prego aqui, que eu nem vou martelar mais ele, porque a hora que bate neles, bate no prego, olha lá como ela sai, rapaz, tomei uma picada bem no queixo, já vai deixando seu joinha, bom dia, boa tarde, boa noite, em meio a natureza temos que ter cuidado com certeza, vamos preservar a natureza, não quero tirá-las dali agora, porque depois eu quero transferir elas lá para o meio da mata, na reserva, valeu, deixe seu joinha meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, lembrem-se, longe dos olhos, mais perto do coração, sejam legais uns com os outros, valeu, isso aí meus amigos, Deus abençoe infinitamente a todos, valeu, vamos ver elas aqui de novo, mostrar elas bem de pertinho, isso aí, valeu meus amigos, me picaram de novo, caramba, caramba, essa empreitada não deu muito certo, caramba, meu ataque nervoso das abelhinhas, tudo arrebentado agora, que droga, mas tá bom, elas estão ali ainda, eu não vou tirar elas de lá agora, depois eu vou dar um jeito, agora ficou só a dor, que droga, aí eu tô picado bem aqui, nossa, tá dando pra caramba aqui, aqui, também nos braços também, nossa, não, mas tá bom, já já passa, valeu, Deus abençoe a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, e a natureza é assim, vivendo e aprendendo.